oi 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 aqui é com as bruxas nós vamos jogar de long dark eu vou de novo não tem store ainda tem só cento box por algum motivo eu não sei porque que não salvo meu jogo de novo o viajante, confirma, o homem, confirma, Mr. Blake, começa, de novo, tudo de novo, vamos lá, tudo de novo então, muito estranho, eu não consigo salvar o jogo, eu vou tentar salvar e não terminar o episódio, eu vou fazer vários episódios, eu não tô conseguindo aí, toda vez que eu volto, eu não tô, eu tenho que estar na cabana lá em cima, no alto do, vamos ver onde que eu tô, onde que eu tô? Meu Deus do céu, Eu já tô no escuridão máximo? Tô caminhando? Não, errou, não é possível, peraí, já, equipamento, salvou? Não, tá rolando, tem água, deixa eu ver, água, cadê? Não, subiu, não, começa agora, nossa, é impossível, nossa senhora, deixa eu ver, login, aí, é isso aí, é isso aí, muito bem, eu tava aqui dentro, agora sim, eu tô com muita sede, deixa eu ver uma coisinha, cadê? use, madeira, não, esse aqui, madeira, muito bem, tem que comer alguma coisa aqui, tô com muita sede, vamos lá, vamos lá, aqui, bebi, vamos ver quanto que eu bebi, bebi bastante, comi alguma coisa, esse aqui tá, frio, energy bar, muito bom, tô com fome ainda, muito bem, com fome, tô com um pouquinho de fome, o chá tá gelado, mas dá uma caloriazinha, e ao mesmo tempo, mata minha sede, eu ainda tô com fome, vamos lá, o que que é isso? abridor de latas, como é que eu pego? o que temos aqui? assim, eu acho que eu já peguei tudo por aqui, eu tinha acabado de ficar aqui dentro, não é isso? é isso mesmo, aqui tá vazio, aqui não tem nada, é isso? vambora, opa, ah, tenho que fechar a porta, vim pra cá, isso, vambora, eu não tenho uma faca, eu tenho flare, tem, uma vez que tem que estar na minha mão, opa, como é que eu uso, o equipamento, flare, então, e p, é isso aqui, e como é que eu, 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 como é que eu joga no chão, vou aprender a jogar no chão, letra Q, não, letra E, não, letra R, letra F, não, essa aqui, ah, é com essa aqui, então tá, essa aqui pega, muito bem, e aqui joga, como é que eu, comenta, essa aqui, muito bem, vambora, hein, como é que eu vambora daqui, como é que eu vambora daqui, aí, vambora, saí do Force Trocout, já peguei tudo que tinha ali, ah, não dá pra ver nada, será que eu vou lá pra baixo, é, vamos ver, vamos ver pra onde que eu vou, uhum, coldor, tudo muito frio, muito frio mesmo, a ponto de eu não conseguir correr, warmer, colder, esses urubus, mendigo, que tem um cadáver ali, ninguém morreu ali, warmer, tá muito frio, cold, cold, fica muito frio, clear, clear, cold, freezing, congelando, oh, pega aí, pega aí, pega aí, nada, o que é isso, uma mochila, pega a mochila, já rola, tô congelando mesmo, né, tô, tô, e vai tá respirando fundo agora, freezing, congelando, opa, eu vi ali, eu sei, eu sei, tá congelando, só que eu vi uma casinha aqui, duas casinhas, três casinhas, ali tá sem telhado, vou pegar tudo aqui dentro, isso, cadê a equipamento, essa aqui, nossa, só 44%, equipamento, isso aqui, repair, não tem scrap metal, não, então peraí, volta aqui, quem é essa, isso aqui, harvest, scrap metal, harvest, esse, repair, repair, it's correct, repair, muito bem, cancel, aqui, refill, no, drop, equip, vamos lá, papel, pega papel, isso, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, olha lá embaixo, roupa é muito bom, tem mais nada aqui, tem mais nada aqui, muito bem, papel, nada, 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 uma caixa de metal ali que eu vi, nossa, muito bem, tudo que eu queria, a luz desse carinha aqui, a luz desse carinha aqui, extinguish, vamos lá fora, vamos na outra casa, estou com fome de, vamos ver, pano, mas uma lanterna muito bom, nada, 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 bife jerky, comida, muito bem, nossa, querosina é ótimo, maravilhoso, flare, não tem mais nada, extinguish fire, isso, vamos para a próxima, muito curiosidade, muito frio, opa, esse é bom, opa, não, esquece, esquece disso agora, o que que será que é isso, ainda estou congelando, estou congelando ainda, tem mais uma casinha aqui das três, essa, nada, madeira, madeira, nada, 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 opa, mais uma, maravilha, aqui, tem mais nada, tem nada bem, tem nada aqui, apaga, para não gastar, rapidamente, rapidamente, não, 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 vamos botar isso aqui na mão, qualquer coisa, acelerante, acelerante, no fio, vai ser madeira, start fire, aí, aqui, madeira, vamos botar, isso, aqui, não, muita fome, tem que sentar, comida correndo aqui, aqui, esse, heat up, no fio, no fio, no fio, cozinhar, não sabe quantas horas de dia, café de noite, cozinhou, back, aqui, equipamento, comida, a lata, tá quente e aberta, comer, muito bem, isso aqui, beef jerky, eat, isso aqui, heat, aqui, é, isso aqui, tem como usar, wear, isso aqui, tem como usar, wear, não, essa aqui tá melhor, não, essa aqui tá muito melhor, wear, no wear, já tá, já tá, meia, não tô usando bem nenhuma, tô usando aqui, essa pior, essa menor, calça disso, tá bom, back, tô com muito frio, tá tão frio que não adianta nem tá aqui, aqui, fazer um chá, verbal tea, isso, vamos voltar aqui, vamos tentar achar um chá aqui, repomento, bebida, cadê o chá, tá aqui, hot drink, uau, beleza, agora eu saio aqui, eu tô menos frio, mas eu ainda tô com sede, tô um pouco cansado, não, 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 pega, o tempo todo com isso, não vê derretendo mais, eu tô congelando, o que eu tô congelando, cara, ok, nossa, tá tão frio assim, eu tô muito mal, eu tô congelando, eu tô na frente do fogo, eu tô aqui fora, né, vamos lá, volta aqui, esse cara tá me sacanhando aqui, aparecendo, muito bem, eu vou esconder na casinha lá e pronto, foda-se esse fogo aqui, levanta, corre pra casinha, eu vou congelar aqui fora, cara, nossa, vai, isso, salvou o jogo, é, tem que beber água? tô com sede, tô com sede, não, não, equipamento, sede, beber, muito bem, perfeitamente, tô bem frio, tô um pouco cansado, então agora eu vou dormir, opa, sai daqui, olha pra cama aqui e dormir, vamos dormir seis horas aí, deixa eu ver três horas, ainda tem mais cinco horas de dia, quer ver? Só um bom jogo, isso é bom, tá, não tô com frio mais, tô um pouquinho cansado, um pouquinho de fome e, tô até legal aqui de beber um, um barinho d'água, o frio tá comendo solto lá fora, tá, tô beleza, o certo agora era até pegar, aqui ó, o primeiro dia, o primeiro dia, 24 horas, né, 10, 1 day, muita fome, morrendo de fome, vamos lá, 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 também tô com um pouquinho de sede, vamos ver se aqui dá caloria e mata a sede ao meu tempo, isso, agora eu vou pegar mais madeira, vamos lá, se eu pegar com isso aqui, entendi, agora eu vou ficar de noite, então vamos ver aqui, falta uma hora de dia, quanta madeira que eu tenho, não dá pra saber, essa é a maternidade perfeita, essa tá bem, hum, enchendo aquela ali de coisa, essa não tem mais querosene nenhuma, eu vou harvest, esse tá 90 e esse tá 80, esse tá 80, esse tá 80, tá, eu vou harvest, eu vou harvest, não vou ficar com os dois sacos de dormir mesmo, vamos ver nas roupas, tem dois gorros, esse tá 90 e esse tá 80, esse tá 80, eu vou harvest, essa meia é mais quente, essa é mais quente, essa é mais quente, então tá, então essa que não é mais quente, que eu sei que eu não vou usar, porque ela é mais gelada, eu vou harvest, isso, tirar os panos dela, calça jeans, tá legal, hum, 81, vamos, ó, 48, isso fica lindo, harvest, perfeitamente, 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 já não tô enxergando nada, ok, tô bem sede, bem fome, então tá, vamos lá na comida, sede a gente mata aqui, fome, a gente mata aqui, isso, no, quantos que eu tenho, só tenho uma, isso, isso é muito bom, então tá, tô com um pouco de fome, tô bem cansado, procurar uma cama aqui, não consigo enxergar, mas eu sei que eu tô aqui dentro, alguma hora vai aparecer cama pra mim, tô andando, aí, ó, gaveta, porta, gaveta, que isso, como é que eu não acho a cama, de verdade, você vai me fazer, vir aqui, pegar isso aqui, que isso, não consegui achar a cama, opa, não, 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 uma hora só, que bobeira, é, apaga o fogo, agora eu sei que tô na frente da cama, é, duas horas, descansar por mais duas horinhas, faltam cinco horas ainda, tô com muito frio, salvou o jogo, pamento, comida, 150, 150, beleza, opa, água, Bebe um pouquinho d'água Agora eu vou lá pra dormir Cama 300 Os dois negocinho que eu comi Deu pra dormir agora Tem madeira Tem bastante coisa Então tá galera Tá frio Mas a gente volta no próximo episódio De The Long Dark A Grande Escuridão Falou, até mais, bye bye, tchau